Fala galerinha, tudo bem? Tudo bem? Como é que vocês estão? Como é que foi o final de semana? Muitas guloseimas. Olá, boa noite, boa noite, boa noite Dona Ivana. Boa noite, boa noite. Boa noite, vamos lá. Tem uma legal da live hoje, né? Tem uma polêmico. Ricardo Schultz na live. Vamos lá. Tá mudo? Gente, tá mudo pra todo mundo aí ou só tá mudo pra Dona Ivana? Galera, vocês estão escutando? Vocês estão escutando? Boa noite, prof. Fala, grandão, grandão. Grandão vai gostar hoje da live. Hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre uma coisa que gera muita, 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 muita controvérsia. Dona Mona Lisa, que gera muita controvérsia na academia, né? E algumas alunas, hoje essa live é em homenagem à Amandinha, que me perguntou, que me perguntou assim, ah Rodrigo, mas eu vou fazer o mesmo treino durante cinco dias, durante cinco semanas, os mesmos exercícios? E aí eu falo assim, caramba, o pessoal ainda fica com esse mito, né? Que eles chamam de princípio da confusão muscular, que é uma coisa muito legal quando a gente tá falando de fisiculturismo, né? De alunos extremamente patinha, de alunos extremamente avançados, né? Mas hoje a gente vai falar de quem não é fisiculturista. A gente vai falar do aluno regular e vai falar desse tal, desse princípio da confusão muscular, que o pessoal fica jogando aí no vento aí nas academias, né? Que você tem que trocar o treino toda semana, porque senão o músculo se acostuma, e se o músculo se acostuma, ele não cresce, e blá 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 blá... Bom, enfim, né? Sempre tem esses blá 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 de academia, mas quando a gente vai olhar do ponto de vista da ciência, esses blá 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 não se sustentam, tá bom? Então vamos lá, começando a nossa horinha. Eu vou apresentar esse estudo aqui, galera. E é muito legal, tá? Por quê? O que que esses caras fizeram, né? Boa noite, Marcinha, boa noite. O que que esses caras fizeram? Boa noite, Cris. Eles compararam dois grupos, né? Dois grupos de alunos avançados, ou seja, que já tinham o domínio da técnica dos exercícios, e que já também já estavam no platô de carga, tá? E aí, um grupo treinou o método tradicional, né? Um grupo foi lá, treinou o método tradicional, os mesmos exercícios por seis semanas, e o outro grupo variou os exercícios de acordo com a escolha de um aplicativo. O volume de treino foi igual, ou seja, o número de séries por grupo muscular foi igual, só tinha a troca do exercício, tá? Por quê? Muitos profissionais defendem isso, né? Que a troca do exercício constantemente consegue fazer com que o corpo cresça mais rápido. Eu, pensando do ponto de vista da fisiologia, eu acho isso um absurdo, né? Porque um dos princípios da fisiologia é adaptar e evoluir, adaptar e evoluir, adaptar e evoluir. Se você troca toda hora, puta, fica difícil pra isso acontecer, né? Só que, olha que coisa legal, gente, como a ciência é legal. Quando você acompanha esse estudo aqui, eles compararam o tradicional com o variado em alunos avançados, tá? E o resultado do estudo, o que ele mostrou? Ganho de força foi igual pra supina e agachamento, tá? Ganho de massa muscular foi igual. Com uma pequena variação do vasto intermédio pro tradicional. Beleza. Então a gente já sabe que mudar o exercício toda semana não é melhor pra hipertrofia, tá? Então isso é uma coisa importante. Mas também não é pior pra hipertrofia em alunos avançados. É aqui que eu pulo do gato desse estudo, gente. Porque muita gente pega e fala assim, ah, mas eu estudo tal, mostrou que não sei o que. Isso é feito em aluno avançado. E por que que é importante isso? Porque o aluno avançado não tem que aprender técnica. O aluno avançado provavelmente já não vai mais conseguir aumentar as cargas dele porque ele já tá no pico de força dele em relação ao peso corporal. E aí variar ou não variar não muda muito. E o estudo mostrou que usar o método de confusão muscular foi mais eficiente pra motivação. Então pra quem precisa estar motivado na academia, já domina os movimentos e não tem muito controle da pedalização, trocar o exercício toda hora se mostrou eficiente. Só que, o que que eu acho? Eu acho que isso é papo de personal bro, né? Então o cara assiste, aluno chega lá e fala assim, ah, é, vim fazer e treinar. Ah, é, então vem aqui. Faz ali, 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 lá. Faz ali, 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 lá. Porque ele nunca tem controle. Se ele nunca tem controle, ele não sabe se você tá progredindo. Se você não tem controle, você não consegue avaliar seu progresso. Esse que é o pulo do gato da brincadeira. Saber onde você tá pra saber pra onde você tem que ir. Se você troca toda hora, você não sabe onde tá e não sabe pra onde a gente tem que ir. Você não consegue avaliar se você tá aumentando só as cargas e você não consegue avaliar se você tá conseguindo aumentar as repetições pra mesma carga. Ah, professor, mas o meu objetivo é hipertrofia. Hipertrofia é consequência. Não é objetivo. Isso que é a doideira do negócio, né? É consequência, não o objetivo, tá? Então, se você conseguir aumentar as cargas ou conseguir aumentar as repetições pra mesma carga, você vai naturalmente conseguir ficar mais forte, tá? Sempre, sempre vai acontecer isso. Tando em dieta hipercalórica e hipiproteica, teve aumento de carga ou de repetição pra mesma carga, naturalmente você vai ficar mais forte. Apesar de, como é que eu li outro dia, o cara falando que carga é uma besteira. Eu falei, caraca, será que esse cara algum dia treinou? Às vezes existe isso também, gente, no Instagram. Aquele cara que é muito, muito acadêmico e nunca fez um agachamento com 100 quilos, né? Porque assim, não existe cara forte que trabalha com pouco peso. Isso não existe. Todos os caras muito fortes trabalham com muito peso, tá bom? Então, qual que é a bagaça aqui da live? Confusão muscular, né? Ou variar o exercício toda semana. Não é melhor nem pior pra alunos avançados, pra alunos intermediários e iniciantes, então vai ser um tiro no pé. Isso pode afetar o ganho de força no médio prazo, porque você não sabe onde tá e pra onde vai, provavelmente você vai se machucar, tá? Mas é mais eficiente pra manter o aluno motivado. Então, se a ideia é motivação, você pode estar trocando o exercício toda a semana, beleza? Vocês entenderam o conceito? Dá um feedback aí pra mim. Oi? Entendeu o conceito? Entendeu o conceito? Boa noite, boa noite. Que não é melhor nem pior em alunos avançados, mas em alunos intermediários e iniciantes não é muito adequado, porque o cara não vai conseguir progredir e fica inviável controlar as variáveis do treino se você toda hora troca o seu exercício, tá? Então, assim, ah, professor, isso, por exemplo, não existe no treinamento desportivo. Isso só vai existir aonde? No fisiculturismo. Mas o fisiculturismo é uma situação onde você sempre leva o seu corpo no limite esperando que ele responda. Mas isso só funciona muito, muito bem quando você está trabalhando com indivíduos hormonizados. Galera, perguntas, perguntas. Ah, façam perguntas, perguntas. É, isso daí, o Luciano, isso daí foi... Muita gente me pergunta isso. Ah, mas eu vou repetir mais vezes. Eu falei, claro que vai. Repetir o mesmo exercício. Porque se você... Você que é educado a tempo, por exemplo, imagina. Qual um dos princípios das artes marciais? Repetir, 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 repetir pra ter excelência no gesto motor, né? Imagina, um dia você ensina um exercício, outro dia você ensina outro exercício. O cara nunca melhora naquele exercício. Pô, eu não sei se preciso de motivação. Posso arrancar X exercícios e sempre fazer os mesmos. Se você pode sempre fazer os mesmos. Ivana, geralmente a gente usa a mudança de exercício pra manipular o volume. Ou... É, geralmente eu uso pra manipular o volume. Quando eu quero subir o volume, eu diminuo o nível de complexidade motora. Quando eu quero aumentar a intensidade, eu aumento o nível de complexidade motora. Então eu uso a variação do exercício nesse sentido. Por exemplo, quando eu quero dar uma série de 50 repetições, eu vou jogar um leg press, eu vou jogar uma extensora. Mas quando eu vou dar uma série de 6 repetições, aí eu prefiro dar um agachamento, dar um avanço, apesar que no leg press também, às vezes eu uso séries de 4 a 6 repetições. Qual o tempo apropriado para mudar o treino? Zenilda, 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 de 5 a 10 semanas é o suficiente. Valiação para os mais experientes, para as iniciantes variarem às vezes, ok? Luciano, não é variar. Tem que ter uma lógica dentro do processo, né? A variação por si só não traz nenhum benefício. Então a variação tem que ter um processo. Ou uma variação para aumentar o nível de complexidade. Vamos supor, um supino, iniciante. Começa na máquina, vai para a barra, vai para o hotel. Entendeu? Porque você vai deixando o mais difícil e o cara também vai começando a se conhecer. Tem que ter uma lógica nesse processo. Então quando a gente fala em nível de complexidade, vamos supor a prancha, né? Você pode começar na prancha, depois você coloca a prancha com o pé só, depois você pode ir para o rolinho. Então você aumenta a complexidade do motor do exercício sem colocar mais peso. Ou mesmo no agachamento, quem está em casa, né? Você pode fazer o agachamento com as duas pernas, você pode fazer o split, né? Uma perna na frente da outra e depois você pode fazer o pistol. A repetição leva à perfeição. E isso, como acontece nas exercícios marciais, Luciano, também acontece na musculação. Quanto mais você repetir o movimento, maior vai ser a capacidade do músculo em solicitar todas as fibras para aquele exercício. Para a aula iniciante, quanto tempo demora para mudar os exercícios? Nil, 5 a 10 semanas. Sim, Vana, a variação é por conta do volume. Eu uso a variação por conta do volume, basicamente. Às vezes também você pode usar a variação para, vamos supor, para atingir certas áreas e promover a hipertrofia não homogênea. Vai, aluna que tenha vasto medial mais assim, vasto lateral mais assado, e aí você pode brincar dessa forma. Perfeito, Dani, esse tipo de treino de confusão só vai atrapalhar o desenvolvimento do aluno, diferente do fisiculturista, também por causa do desequilíbrio muscular, força e potência. Perfeito, penso da mesma forma, Dani. Dani Pérez, personal. Para iniciantes homens que querem emagrecer, quantas repetições é indicado? Shell, Shell Barros, eu acho o seguinte, homem é muito diferente de mulher na academia, tá? Então, se você vai lá dar um treino com volume grande para uma mulher, tipo, 30 repetições ela faz, o homem não vai fazer, porque assim, além de ser muita repetição, ele vai ter que trabalhar com peso baixo, aí o cara já está gordo, aí você ainda bota um peso muito leve, aí o cara se sente a última, a última porcaria do universo. Então, eu prefiro trabalhar com a repetição mais baixa, com a intensidade um pouquinho mais alta, e colocar um card no meio do treino, porque aí você aumenta o volume, mas deixa o cara motivado. Na academia que malha, eu troco a cada 30 dias. Beta, está perfeito, está perfeito. Galera, dúvidas, 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 dúvidas. Ficou claro esse princípio da confusão, ou se são de método de confusão, né? É, mas, é meio tabajarice isso, tá bom? Dúvidas? Não respondi alguém aqui. Posso, então, a cada exercício, um cardio, e aí um descanso? Ah, eu acho que é uma estratégia legal, porque você faz o gordinho fazer o cardio. Não fica achado pra ele, e ele adere ao treino, entendeu? Dá pra hipertrofiar em casa só com halteres, tamis? Dá, com halteres dá pra fazer coisa pra caramba. Já dá com o peso do próprio corpo? Você imagina com halteres. Se você fizer o treino certinho, dá. Eu malho há muito tempo, mas nunca consegui evoluir. Sabe por que você não consegue evoluir, Beta? Porque o treino tá errado, e a sua dieta tá errada. Bem treinar aqui com musculação online, que com certeza você vai evoluir. Tô subindo meu peso toda semana. Posso continuar? Antônia, tem lastro pra subir? Sobe o peso. Sobe o peso. É que o que acontecia antes, é que quando você devia treinar demais, o corpo não progredia. Agora que você tá treinando dentro do volume correto, você vê quanto lastro você consegue evoluir, né? Como ter 48 anos não é o problema. O problema é o volume de treino. Boa noite, Dona e na série. Fugindo um pouco desse foco, queria saber por que hoje se defende mais uma linha de agachar, levantamento terra, do que a antiga caneleira e cadeira abdutora e adutora. Belli, eu não sei se defende ou não, né? Eu acho que tem muito muito papo furado. Não vai nem deixar de fazer agachamento e nem deixar de fazer cadeira. Os dois trabalham no mesmo treino pra objetivos diferentes. Mas é que acontece, em marketing, né? Tem um negócio que tinha uma nova promessa. Então, a turma do marketing, do treinamento, o que eles querem? Eles querem sempre trazer uma nova promessa. Então, ah, não pode fazer caneleira. Porque o agachamento é melhor. É claro que o agachamento é melhor pras fibras tipo 2B, pras fibras tipo 2A. Mas e as fibras pequenas? Entende? Então, não tem melhor nem pior. Dentro do mesmo treino, os dois exercícios vão coexistir pra objetivos diferentes. Mas a turma quer inventar, sabe? Quantas horas devo durar um treino de perna e glúteo? Ah, 50 minutos é uma hora. Não passa disso, não. Se você ficar mais de uma hora na academia, tá certo que a academia pode estar cheia também, né? Mas, assim, um treino vai pesado mesmo. Vai ter uns nove exercícios entre coxa e glúteo. Qual o tempo ideal de descanso entre as séries? Entre 30 segundos e 2 minutos. Quantas séries você indica pra um treino de quadríceps? Alana, de 12 a 32 séries por semana. Aí depende do seu nível de treinamento. Nem me fala em subir peso. Não sei se fico feliz ou apavorado. Que dureza, né, Dona Ivana? A ordem que fazemos exercícios altera o resultado? É... Assim, Cris. Vamos supor, se você começa um treino por exercícios com muitas repetições e o foco daquele treino é o aumento de força e você chega pra fazer um avanço, um split, lá no último exercício do treino você vai estar meio quebrado, entendeu? Aí a carga que você vai trabalhar já não é a melhor carga pra esse tipo de objetivo. então a ordem afeta sim. As pranchas são minha paixão, trabalho muito legal, é uma delícia, é uma delícia mesmo. Fala, Zé! Caramba, fugiu da barra, hein, Zé? Tô pensando o que eu vou fazer com aquela barra que eu preciso trabalhar nesse vetor vertical aqui. Tô pensando o que fazer contigo. Musculação vezes CrossFit. Luciano, são atividades muito parecidas que eu acho que o indivíduo tem que fazer o que ele gosta e não o que é melhor, porque o que é melhor é o que ele gosta, tá? Não é nem melhor nem pior. O CrossFit tem mais uma pegada de resistência e a musculação ela pode ser mais de resistência, mais de força, mas aí depende, né? Mas eu acho muito próximo, não vejo muita diferença entre musculação e CrossFit. É necessário fazer o aquecimento? É necessário fazer o aquecimento antes de iniciar o treino? Em relação ao alongamento antes e depois? Ah, Marcinha, eu gosto, né? Eu acho legal. Você vai pra academia, pega, chega, alonga, treina, alonga e vai embora. Eu acho interessante. Na academia, eles fazem um dia exercício para o braço, no outro para as pernas. Sempre troca, sempre troca e é ruim. Eles dizem que não pode repetir o exercício. Márcia e a Caroline. É, Márcia. Infelizmente, eles dizem, né, Márcia? Porque eles não abrem o livro, né? E aí é fogo, não abre o livro, aí o resultado não vem. Comer 100 gramas de carboidrato e 120 de proteína dá para criar massa muscular? Cleide de vida. Não, Cleide. A dieta não tem nada a ver com essas porções que você colocou. Quando vai começar a ter Nutri na Musculação Online? Já tem Nutri na Musculação Online. Já tem Nutri na Musculação Online. No plano, no plano, é, no plano Max 12. É, para gordinhos, gordinhas, cardio antes ou depois? Shell, não muda nada fazer cardio antes ou depois do treino no processo de emagrecimento, tá? A função do cardio não é emagrecer e nem queimar gordura. A função do cardio é melhorar a função cardiovascular, ponto, tá? Emagrecimento não tem nada a ver com fazer aeróbico. Perguntas, perguntas, perguntas. Vamos lá, perguntas. Porque tem o mito, né? Não, faz o cardio depois que é mais gordura. Pauco furado. Como passar com a Nutri na Musculação Online? Antônia, como você contratou o plano Start? Você é só ir no site e fazer um upgrade para o plano Max 12 e aí você paga a diferença, né? Balanço energético negativo. Exatamente. Balanço energético negativo, ótimo. Explica três de cinco a sete. Três séries de cinco a sete repetições. Como passar para o plano Max 12? É só fazer o upgrade, Ivana. É que entrou esse mês, Ivana. A gente está até acabando a página nova do site. Deixa eu te falar a verdade. Se você entrar no loja lá, Ivana, só tem um plano Max 12, né? Porque ele vai sair daquele site e vai para uma outra plataforma. Porque a gente para vender para o exterior está muito complicado. Muito complicado. A treia dá muito pepino. Então a gente está indo para outra plataforma para facilitar a venda para o exterior. Treinar flexibilidade após o treino atrapalha a hipertrofia? Não. Não atrapalha a hipertrofia. Isso é mito da academia. Exercícios com três séries de 15 ou quatro de 15 ou quatro de 12 para evoluir. Nenhum deles. Beta 35. Tudo errado. Beta. O músculo tem que ser estimulado em séries de 4 a 6, de 8 a 12 e de 20 a 50. Mas não é isso que vai fazer crescer, né? Primeiro ponto. Quantas séries por grupo muscular você faz? Então quando eu falo aqui de 12 a 32 séries por semana para quadríceps. 12 séries por semana. Dois exercícios com três séries. Seis séries vezes dois dias doze séries. Quatro exercícios com quatro séries. Dezesseis séries vezes dois trinta e duas séries. Tem um mundo dentro disso. Entendeu? Não é... Ah, quanto... Não. Tem um mundo dentro disso. Processo de hipertrofia acontece. Tá? Com certeza acontece. Tem um monte de aluno meu aqui na live que mostra que acontece. Mas tem um processo científico por trás disso. Malhar pela manhã e correr à tarde atrapalha o ganho de massa muscular? Muito. Então para ter resultado eu tenho que fazer os mesmos exercícios por quanto tempo? Não, Marciá. Eu não falei que você vai ter resultado porque você faz o mesmo exercício. Eu falei que fazer o mesmo exercício não atrapalha o resultado. Isso é uma coisa muito diferente. O exercício é uma entre nove variáveis. tem o exercício tem o número de exercícios tem o número de séries tem o número de repetições tem o intervalo tem a velocidade tem o volume tem a intensidade tem a divisão e tem a periodização. Olha quanta coisa você tem que controlar para ter resultado. Aí depois você tem a dieta né? Quantidade de calorias quantidade de carboidrato proteína, gordura e vitaminas é complicado. Qual a diferença do plano Max 12 com o mais simples que você tem? Adriana no Max 12 você tem uma avaliação mais profunda você tem a reavaliação com uma chamada de vídeo todo mês você tem a nutricionista fazendo a dieta tá? E no start não tem a nutricionista. A doutora Daniela que faz a dieta Caramba quase quase perdi vai ficar lá na live Quantos exercícios para cada músculo deve passar para iniciante? Um ou dois? No máximo dois. Você que monta os treinos? Sim Eu que monto os treinos e eu que vou falar com você todo dia e eu não sou um robô Eu sou um robô Dona Ivana? Pode molhar perna todos os dias? Não Luciano não existe treino de perna todos os dias né? Porque aí vocês lêem assim Ah pode treinar todos os dias né? A internet é muita sacanagem porque o cara pega um estudo comparando equalização de volume ou seja vamos supor que o cara treina dois dias x exercícios vezes x séries aí ele pega aquilo e divide em cinco dias o lengo lê e fala assim Ah eu posso treinar todo dia tá falando aqui só que o lengo não entende o que significa volume equalizado entendeu? E aí vocês vão lá e se desbagaça na academia treinando inferior duas vezes na semana é pouco? Não Luísa Moura não é não Luísa duas vezes na semana é suficiente não é um robô não é porque tem muita gente que fala comigo assim a pessoa manda o direct que eu respondo eu falo assim nossa não é um robô não é um robô sou eu mesmo personal mais presente que existe nem parece que é online Ah Tony online ou não é bem a mesma né pode treinar a tesoura musculatura com carga pode ser feito por quanto tempo? Não treine até a falha Natália isso é outra besteira procura no nosso nosso IGTV eu fiz uma live quinta-feira passada sobre até a falha quinta ou quarta passada sobre treinando até a falha quero o meu quadríceps que aumente é bom fazer aquecimento nele antes? Não Isabel isso não vai influenciar em nada no crescimento gente atitudes agudas não mudam nada no treino tá a questão toda é o seguinte é evoluir nas cargas e nas repetições isso que resolve o problema é pegar uma aluna que nem a Ivana que tá com 46 anos e tá fechando as máquinas na academia e ainda dá um pau na filha dela que tem 20 anos lá no treino entendeu? é isso que obriga o crescimento muscular robô é prof o pessoal pensa que eu sou um robô malha malha duas vezes na semana perna e glúteo é pouco para quem quer definir é tamari tamara não tem nada a ver malhar perna duas vezes por semana com definição tá bom aeróbico no final do treino para hipertrofia pode até atrapalhar a hipertrofia dependendo do aeróbico suzy betânia é possível ganhar massa muscular massa muscular treinando em casa com certeza suzy tem um post que fala que treinar em casa pode até ser pode até pode ir até a falha é sim sim em casa se você tiver pouco peso pode mas assim para esse ir até a falha tem que controlar outras variáveis tá graças a mim nada Dona Ivana é você que vai lá treinar quebrar todos os pesos na academia treino certo com dieta desassistida dar resultado boa pergunta gente você está com o treino certo e não está comendo da forma adequada você vai ganhar força você vai ganhar resistência de força mas provavelmente você vai ganhar pouca massa magra tá porque não tem energia né se não tem energia o corpo não cresce treino para definição tem que aumentar as repetições ou diminuir a carga nenhum dos dois tá treino para definição você vai aumentar o volume é mas a definição depende 90% da dieta entendeu a dieta que vai determinar isso não tem melhor lugar que a academia concordo sobre o tempo uns dizem 60 é o tempo necessário outros dizem que você pode ter todo o seu tempo independente não tempo de treino porque assim ó o tempo do treino não é uma variável relevante para ter resultado você tem que pensar o seguinte né ah eu vou treinar até 32 séries por semana na academia beleza 32 séries por semana ótimo 32 séries por semana daria um sei lá se eu for fazer tudo no mesmo dia 5 exercícios para quadríceps com 5 exercícios com 6 séries tá vai dar 30 séries e vamos colocar mais 2 de lambuja para aquecimento então 5 exercícios para treinar uma vez por semana tá imagina que você é um fisiculturista 5 exercícios para quadríceps com 6 séries cada exercício se você demorar mais ou menos aí uns 8 minutos 8 vezes 5, 40 minutos acabou o treino então não tem esse babu de você pode ficar quanto tempo você quer se você tá lá você tá conversando porque o treino em si não tem como durar se você fizer a conta de 5 minutos por exercício não tem como durar mais de uma hora né se durar mais de uma hora você tá conversando treinar 6 vezes por semana atrapalha o ganho é treinar 3 vezes por semana para um homem fazer um ABC beleza para uma mulher eu acho que não é legal ir até a falha todos os exercícios daquele dia ir até a falha já matou o treino né ir até a falha todo dia você já tá parando de ter resultado eu já expliquei na live pra que serve a falha ir até a falha você tá achando que tá fazendo uma coisa boa você tá arrebentando com o seu músculo no treino de hipertrofia podemos incluir cardio porque os alunos querem sair pingando ah manda desligar dane aluno encheu o saco ah quer sair pingando manda desligar o ar-condicionado porque se você coloca o cardio você cria uma concorrência o professor tem que se posicionar a gente estudou o aluno tá ali pra fazer o que a gente pediu por quê? porque dentro do consultório médico o cara não vai chegar e falar ah doutor esse remédio aí eu vi no youtube não ele vai lá e toma o remédio que o aluno que o médico prescreveu então o educador físico tem que se posicionar é o que eu tô pedindo pra você fazer porque eu estudei pra isso então você confia em mim e faz o que eu tô pedindo acabou a conversa Dani não dá não dá muita abertura perguntas 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 galera manda desligar o ar-condicionado que sai pingando o descanso entre os exercícios tem um tempo determinado tipo não né boa pergunta Marcelo porque é o seguinte o descanso entre os exercícios vai depender de como tá a academia vai depender da distância né então entre um e três minutos aí depende né imagina você sai de um lugar vai pra fazer um leg press só pra montar o leg press demorou três minutos boa noite adoro as suas orientações obrigado obrigado qual exercício você considera melhor pro glúteo nenhum nenhum eu não gosto de exercícios mágicos porque o exercício é um processo tão pequenininho é uma coisa tão pequenininha dentro do resultado tão pequenininho o que significa aumento de volume de treino Daniel aumento de volume de treino é aumento das repetições ou aumento das séries ou aumento dos exercícios ou aumento da frequência então seriam quatro formas de você aumentar o volume de treino treino sete dias da semana isso é ruim? isso é muito ruim né Luciana isso é muito ruim trabalha com mentoria? não Cris não trabalha com mentoria de jeito nenhum eu não trabalho com professores é... porque eu sou muito chato não tenho paciência é... mentoria Rodrigo Moutinho é... o personal global também cara ele é um dos meus mentores né na área de negócios procura lá personal global mas eu não eu tô fora e pra parte técnica MBE Brasil eu não sou chato Ivana é que você não sabe o que os professores acham de mim os professores não gostam eles falam que eu sou muito chato perguntas 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 vamos lá galera perguntas eu sou chato porque eu não gosto dessa tabajarice Ivana aí eu sou chato por causa disso perguntas galera perguntas perguntas vamos lá perguntas ficou claro boa noite Lu boa noite boa noite ficou claro mas você tem intelecto para mentor Luciano tenho intelecto mas eu não tenho paciência Luciano então eu não tenho o menor saco para trabalhar com os professores até gosto de dar aula na faculdade tudo mas não tenho o menor saco galera que é tudo mastigado entendeu ninguém quer estudar nessa porra dessa profissão consigo hipertrofia com peso do corpo sim mas pouco tá Dani bem pouco a gente tá falando de 2 3 quilos não vai passar disso malhar toda a parte inferior no G e a superior malhar toda a parte inferior no 1 e no outro inferior mas é velho eu não entendi seria malhar no dia inferior e o outro superior isso não é determinante no resultado gente uma duas variáveis não é determinante no resultado imagina assim você vai fazer um bolo nesse bolo tem 11 ingredientes não é porque você vai fazer o bolo com chocolate da Copenhague que o bolo vai ficar bom entendeu tem tanta coisa que você tem que fazer certo pro bolo sair certo tá muita coisa então não é o chocolate da Copenhague que vai fazer o bolo ficar certo chato em que sentido eu sou chato Luan porque eu exijo que os professores tenham o mesmo comportamento de um físio de um nutricionista de um médico o professor não pode ser ah porque é não não é porque é professor é quem educa é quem explica não é porque quem fala porque é chegue na academia amanhã e pergunte pro seu professor ah hipertrofia 3 de 10 por que ponta aí porque é ele fala assim porque é ele não vai lá explica o tipo de fibra o metabolismo energético não ele nem explica ele só fala porque é isso daí nem é professor porque é coisa de instrutor professor explica o por que instrutor fala o que essa é a diferença entre professor e instrutor qual o melhor exercício pra parte interna da coxa já que essa parte interna da coxa não é uma questão de flacidez muscular tá ela é gordura mesmo os melhores exercícios pros adutores é o agachamento o avanço o buga da passada e aí de forma secundária as cadeirinhas mas ela tá molinha porque é gordura tá não é não é não é flacidez muscular pra mim tu é ótimo fala real sem rodeio os professores parece que não querem que os alunos evoluam querem um monte de macaquinhos não Ivana não é ontem eu tava dando uma aula num curso aqui e eu percebi isso a galera tá muito preocupada em vender o negócio mas não tem não tem a base é o cara você mas você acha que esse seu essa sua estratégia de grosseira funciona eu falei caralho eu tenho 500 alunos na empresa você acha que não funciona você tem quantos as pessoas não são trouxas não querem ser que você fique mentindo porque se você vende um negócio que parece bonitinho mas o professor não tem conteúdo o aluno no mês seguinte zarpa sai fora o aluno não é trouxa fale mais treinado até a falha por favor treinado até a falha não serve pra nada não serve pra nada só serve pra avaliar volume de treino treinado até a falha não quebra o músculo treinado até a falha não aumenta a solicitação muscular treinado até a falha não estimula mais hipertrofia isso é conversa afiada treinado até a falha é papo de quem não estudou porque qual que é a diferença do cara que tem o segundo grau pro cara que fez a porquê da educação física se os dois vão falar ó vai lá e treina até a falha porra não precisa estudar nada só manda ir até a falha entendeu então esse que é a conversinha Cris é o conselho que eu te dou seja honesto com as pessoas tá não fique de papinho furado porque sempre dá certo é correto treinar peito tríceps e ombro no mesmo dia Carlos se você tiver dentro de um AB não tem como você dividir isso entendeu porque toda vez que você fizer um supino é peito ombro e tríceps toda vez que você fizer um desenvolvimento é peito ombro e tríceps então tipo no dia seguinte você vai dar o tríceps aí ele não descansa né a não ser que por exemplo você esteja numa situação de ABCDE aí um dia você trabalha o peito e ombro e bíceps por exemplo e no outro dia você vai lá e trabalha sei lá costas com tríceps mas aí você vai estar seis dias para recuperar entendeu é uma outra forma de dividir mas aí não é dentro de um AB nem de um ABC é dentro de um ABCDE para bater seis dias de descanso Belli eu entendi que era um dia treinar inferior e outro superior Belli isso não muda nada no resultado tá isso é uma variável dentro de dez variáveis é ruim treinar todos os dias músculos diferentes ou quantas vezes por semana treinar Betânia uma mulher não tem como treinar músculos diferentes todo dia né porque a não ser que seja uma mulher fisiculturista porque você não pode dar seis dias sete dias de descanso né é verdade ou no pain no gain não é uma besteira ou no pain no gain é um conceito muito idiota de quem estudou né porque é a pessoa a pessoa não estudou e ela vai e joga essas besteiradas tá e aí cinquenta anos depois né dessa frase infame é as pessoas ainda tem essa esse raciocínio né não você não vai pra academia treinar levinho tá ninguém treina com a gente aqui é mucodongo é todo mundo vai lá treinar duro pra caramba a mulher lá vai coloca ó tem aluno meu colocando quatrocentos que usam leg press mas você não precisa se matar na academia você precisa treinar direito boa noite quantos dias por semana eu devo treinar para ter um bom resultado Rose o bom resultado não depende dos dias da semana segunda e quarta e sexta membros superiores terça e quinta membros inferiores você disse você me disse pra crescer Luciano é uma forma de uma forma de dividir na fase de força né uma forma mas aí por exemplo você pode fazer isso segunda, quarta e sexta todo o membro superior inteiro no mês seguinte você faz vai sei lá peito e bíceps costas e tríceps quarta e ombro e trapézio sexta outra forma de dividir então existem muitas formas de dividir pra isso entendeu Bruna Santos segunda quadríceps quarta glúteo sexta posterior Bruna essa divisão não existe tá chega amanhã na academia entra na realejo livros e compra o livro de cinesiologia da musculação e dá para o seu professor porque alguém que fala uma besteira dessa merece ganhar um livro de presente perfeita colocação fora quando não fazem avaliação física não sabe qual é o pior quando o cara faz avaliação e outra menina veio falar comigo na aula não professor porque eu faço essa avaliação aqui e pá 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 eu cheguei e falei e você faz o que com a avaliação não mostra para o cliente falei não o cliente não quer saber da avaliação o cliente quer saber do treino o que você faz com esses resultados ah não faço nada pô você vai avaliar o que você não vai usar você só avalia o que você vai usar se não for isso você nem avalia treino de quadríceps segundo posterior rosiene não existe treino de quadríceps e posterior separado outra coisa que inventaram agora de uns tempos para cá mas essa divisão não existe é verdade que a musculação ajuda a perder barriga todo exercício vai ajudar a queimar gordura tudo depende a leu de quanto você come beber no fim de semana atrapalha o resultado do treino bastante boa noite fazer crossfit 5 da manhã e fazer musculação 17 atrapalha a hipertrofia muito é verdade que nós alunos queremos ver o resultado e não mimimi não entendi você vai ganhar mais uma aluna porque você é o cara obrigado Marcinha gente o que é mais legal é o seguinte é pegar a mulherada aqui tendo um resultado fantástico sem papinho furado sem suplemento conversinha sem bombeta todo mundo com 10 dedos na mão sem 11 dedos isso que é legal qual o serviço que você oferece estou gostando das suas respostas Dani nós somos uma consultoria de treino online Dani só acessar lá o Instagram clicar no link contratar preencher a avaliação e mandar uma foto com roupa de treino aí a gente vai montar um treino bem legal inclusive em casa segundo treino com carga alta membro superior não entendi a pergunta consigo definir treinando três vezes por semana a definição não depende do treino depende da dieta com sinceridade com sinceridade na sua opinião treino em casa traz resultados Luana e da Celi você está aí na live ainda eu não gosto de falar Luana tem da Celi aqui na live que ela tem 54 anos ela colocou as coxas dela lá no no Instagram você tem que entender o seguinte Luana ah professor eu vou virar uma musa fitness treinando em casa é claro que não vai dá pra ganhar quanto em casa uns 4 quilos até 5 né usando mochila usando mochila com livro dentro usando a biomecânica então você vai ganhar tá dependendo do seu tamanho Luana 4 ou 5 quilos é um resultado bárbado então a Celi se ela estiver aqui na live depois você entra no Instagram andando e vê as pernas dela tá maravilhosa treinando em casa entendeu só que hoje ela já está usando o que uma mochila com 20 quilos então tem exercícios como o pistol que você fazendo com o peso do próprio corpo já é muito difícil o búlgado com o peso do próprio corpo é muito difícil uma super série do pistol com búlgado você já às vezes eu coloco assim por favor não vomite aí a pessoa vai lá ler no meio do treino ela lembra e deve falar assim filho da puta porque eu falo assim aumente o descanso para não vomitar entendeu então dá para ganhar assim treinando em casa pensei mesmo que estivesse errada qual a divisão correta para a hipertrofia feminina Bruna não existe a divisão correta você vai treinar perna de duas a três vezes por semana ponto 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 só isso agora vai ser uma fase de força se você é uma aluna intermediária avançada tem um monte de coisa que vai ser avaliado nesse processo está em uma fase de ganho uma fase de perda enfim mas de duas a três em semana ou seja com intervalos de 48 a 96 horas eu tenho alunas que treinam perna segunda sexta terça sábado aí descansa aí começa de novo entendeu depende do nível da aluna olá Janaína obrigado 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 gente você muito obrigado obrigado ó pros professores que estão na live quem quiser aprender sobre musculação sem tabájarice MBE Brasil gente sem tabájarice o que você acha de suplemento eu acho suplemento muito legal pra complementar a dieta suplemento sem dieta orientada por uma nutricionista é uma forma muito eficiente de jogar dinheiro no lixo tá bom porque não adianta você tentar complementar se a base tá errada aí você tá jogando dinheiro no lixo na fase de definição pode incluir aeróbico no treino pode aí desde a hora de você colocar o aeróbico tá pra aumentar o gasto energético pra diminuir o coeficiente respiratório então nessa fase você coloca o cardio uma aluna que tá fazendo isso agora que eu até escrevi lá sobre o treino é a Dedeia a Dedeia tá no segundo mês de definição muscular ô Dedeia e pra quem perguntou aí você ganhou quantos quilos em casa mesmo em casa sua sinceridade tem embasamento técnico e científico foi o único capaz ao longo de meus anos de musculação por mais profissionais por mais profissionais como você é tem profissional bom Dedeia tem muita gente que tem vergonha de ser de ser tosco que nem eu mas eu já sou velho eu posso ser tosco você acha legal periodizar e fazer um músculo por dia é Ronaldo é isso daí que você tá falando não é periodização tá isso daí é planificação e fazer um músculo por dia é algo interessante em algumas fases da tua planificação tá então assim dentro da tua periodização que é dividir o treino em períodos você pode ter um período que você coloque um músculo por semana tá mas isso é uma um período se você ficar treinando muito tempo você perde força é normal depois do treino de perna continuar a doer depois de 3 dias Aline a dor muscular de início tardio ela é de 48 a 72 horas por isso que continua doendo posso dividir meu treino de 6 dias segunda não Alexandre colocou crossfit já é não tem treino que parece que realmente você tá fazendo musculação todo dia não tem musculação e crossfit musculação e crossfit é a mesma coisa cara muito bom essas tiradas de dúvidas mais uma é preciso do suplemento ou com uma alimentação adequada e atrás do resultado lembrando que treinos e nem em casa Luana então vamos lá suplemento né primeiro só tem dois suplementos que funcionam pra hipertrofia a creatina e as proteínas aí a creatina pode te ajudar a ganhar um quilinho aí pouco mais ou menos a proteína ela só vai facilitar o consumo de proteína mais nada se você falar assim ah Rodrigo eu tenho 1 metro 55 50 quilos 50 quilos é puta a gente tá falando de no máximo 110 gramas de proteína por dia é muito fácil de comer isso agora se você fosse um um ogrinho que nem eu com 90 quilos já seriam 180 gramas de proteína por dia aí já fica difícil comer tudo isso de proteína porque viria muita gordura junto aí se faz necessária suplementação só isso mais nada acabou esto é folclore obrigado obrigado pelas dicas sou profissional mas adoro as suas lives obrigado obrigado segunda quarta e sexta membros superiores terça e quinta é superiores na fase de hipertrofia pode? Mila? pode se você for uma aluna iniciante é uma boa divisão você disse que dieta depende que hipertrofia depende da dieta e bebida atrapalha qual o melhor qual a melhor dieta e qual a bebida atrapalha menos aos que não querem abrir mão do álcool Dani você tem que imaginar o seguinte eu não entendo de bebida porque eu não bebo quando você bebe você afeta a função hepática o que é o fígado no nosso corpo? o fígado é tipo um almoxarifado você come tudo vai para o fígado e o fígado vai distribuir o ciclo de hipertrofia muscular ele tem uma duração de mais ou menos de 3 a 5 horas então entre o que você come é o que vai ser distribuído se você tomou as cangibrina aquilo ali vai ser afetado então eu diria que até a dose recomendada de duas taças por dia para o homem e uma taça para a mulher não sei se alguém consegue beber só isso por dia mas acima disso eu creio que vai afetar a função hepática ó quem perguntou se dá para ganhar a Andréa Andréa é uma aluna que que já ganhou 10 quilos e ela ficou aí 5 meses que é do Rio de Janeiro em casa e ganhou 2,5 quilos em casa boa noite boa noite prof tenho dificuldade de desenvolver o quadríceps e o posterior como seria indicado o treino para ganhos Nanda não existe treino para ganho o treino para ganho é o que vai fazer você aumentar as cargas e as repetições foi a mesma carga usando o mesmo exemplo da Andréa aqui que tem uma genética animal para o glúteo mas a perna não vai ela fez uma pedalização linear crescente começou agachando com 30 quilos e hoje ela agacha com 60 quilos ponto naturalmente a coxa dela cresceu ótima live está tirando as vendas de muitos olhos muito bom por mais a gente sempre vai ter essas lives falando a verdade tem pessoas que tem mais dificuldade de ganhar massa que outras por exemplo com o mesmo treino e alimentação sim porque tem a genética na história então o professor tem que avaliar qual é o padrão de performance e ao longo dos meses de treinamento você vai manipulando o volume porque geralmente o problema está no volume para aquele aluno mais magro conseguir crescer na mesma velocidade do aluno mais forte então sim você manipula o volume para isso aquela aluna mais magrinha não pode usar um volume grande de treino como aluna aguda e lona porque ela não vai se adaptar e ela não vai evoluir esse é um grande erro na academia então assim para uma aluna três exercícios com três séries pode ser bom mas para outra aluna três exercícios com duas séries pode ser melhor porque ela não vai se adaptar e crescer entendeu 10 quilos que top 10 quilos com 45 anos pode indicar os livros que você estuda Luan para quem quer começar estudar musculação Steven Fleck Fundamentos do Treinamento de Força e Potência quem vai começar a estudar periodização tudo orbompa treinamento de Força Consciente periodização do treinamento isso é a base é a base na biblioteca deve ter uns 100 livros mas eu sempre indico esses dois para quem vai começar no processo perdi peso e tenho uma flacidez horrível nas pernas tem algo que me indicaria para melhorar Elayne vem treinar com a gente que com certeza eu resolvo a flacidez nas suas pernas você tem que hipertrofiar eu vi Lu que você estava chamando ali no Whatsapp mas eu estava aqui na live por isso que eu não te respondi mas eu já vi que você me chama no Whatsapp quando o cara sair da live eu vou te responder tá bom qual a sugestão para definição mulheres iniciantes a mulher iniciante Camila não tem definição a mulher inicente vai ganhar massa muscular e depois que ela tiver massa muscular ela precisa definição porque como é que você vai definir se você não tem músculo entendeu não rola não rola você vai definir o que tinha que ter um músculo embaixo olha o Gutão aí gente Gutão dá para ganhar massa muscular sem bomba Gutão gente o Gutão ficou um monstro 105 quilos e a japa ficou musa musa coxuda cadê a japa Guto você só aluna já já obrigado 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 é lua luna é luna não é luna acompanha o Ricardo lá no MBE é que que vai te ajudar bastante cara faz o curso dele que é um puto investimento uma relação custo-benefício animal para os professores a Dedéia está aqui na live está aqui na live treinar onde vem treinar aqui com musculação online com a nossa equipe que com certeza ó você que está reclamando foi foi exato a Ivana que está aqui em cima de você Dedéia está na live a Ivana chegou para a gente depois de um processo desse de perder peso mas sem perder da forma correta ela chegou para a gente com 40% de gordura ela estava magra e só tinha osso e banha e hoje ela não tem mais hoje ela tem até uma bunda que está legal e o marido dela vai fazer uma declaração de amor para musculação online no final do ano quem tem hérnia de disco pode fazer musculação com peso? não quem tem hérnia de disco pode treinar normal você pode até agachar a hérnia de disco no nosso no nosso IGTV tem um vídeo tá eu e a a doutora Michelle falando sobre treinamento com hérnia fisioterapeuta você pode até treinar com hérnia claro que não quando está com dor mas pode treinar qual o melhor treino para dar força? não existe melhor treino para época de força você vai fazer séries de 4 a 6 repetições claro que dá é só treinar certo que eu perguntei para o Gutão aqui claro que se dá para crescer sem drogas claro que dá é só treinar certo e comer bem tá aí né a japa gente a japa é absurdo a japa virou muso o Guto comprou até uma arma agora para a japa sair na rua tô aqui professor amanhã voltamos saudades legal legal qual o processo correto? hipertrofia para depois perder gordura ou o contrário? suelen depende tudo do ponto de partida do aluno tá porque assim como é que você vai fazer um aluno que não tem músculo é definir entendeu mas as vezes você pega um aluno que é muito gordinho precisa emagrecer então tudo depende do ponto de partida obrigado Nayara qual a sua sugestão para ganhar massa sua iniciante divisão de treino Aline não é a divisão de treino que vai determinar o ganho de massa muscular ontem na aula eu tava até falando sobre isso que o nosso foco nunca é iniciante porque o iniciante ele vê o treino com uma forma muito resumida assim o exercício tal funciona a divisão tal funciona não infelizmente isso é um bolo um bolo com 10 ingredientes se você não estudar os 10 ingredientes o bolo sola o bolo não dá resultado e quem perguntou sobre ganhar massa muscular com hérnia o Guto tem duas hérnias né Guto qual a sugestão para perder barriga dieta não tem muito muito dieta e aumenta o volume de treino quero ser sua aluna você é top treino há 3 anos e obtive pouco resultado caramba não com 3 anos não com 3 anos eu vou te deixar muito top dietas fale sobre dieta carnívora e hipertrofia o que que é dieta carnívora com carne gente não existe nenhum tipo de dieta que ajuda na hipertrofia tá fez a digestão é tem que bater 3 gramas de carboidrato por quilo e tem que bater de 1.6 a 2.4 gramas de proteína por quilo agora se é low carb carnívora vegetariano tanto faz o corpo não quer saber os aminoácidos não tem os aminoácidos da proteína não tem CPF é um aminoácido ponto você sugere cardio de jejum não outro mito da musculação aí né cardio de jejum só serve pra deixar com bafo é mais difícil pra uma pessoa que sempre treinou errado conseguindo hipertrofia não Ju na verdade pessoas que treinam errado é o meu foco né por quê porque como você já treina muito tempo já fez muita besteira é quando você chega aqui que é do caso da Andrea que a Ivana tá falando que é a musa da musculação online só que a Andrea chegou aqui como uma mulher salsicha porque não tinha nada de músculo fazia muita musculação muito cardio sem massa muscular doideira toda de academia e tá top entendeu com 46 anos então o cara que treina errado já sabe que as besteiras não dão certo só que a gente vem aqui e organiza o processo porque essa turma que tá falando dos meus alunos você pega o Guto aqui o cara é um gorila né que tá falando aqui super indica o professor os melhores resultados que tive sem dor o cara é um gorila de 100 quilos eu não vou contar historinha pra ele entendeu eu tenho que dar um treino um cara enorme com 1,90m com hérnia eu tenho que dar um treino científico pra ele ter resultado e o Guto ganhou pra caraco os dois ganham pra caramba foi um resultado assim bárbaro de casal e é muito legal o casal por causa disso né treinar HIIT com musculação dá certo é se o objetivo não for hipertrofia eu não vejo nenhum problema treina 1 ano quantas séries você indicaria pra hipertrofia Mila 1 ano você vai ficar vai entre 16 e 32 séries porque você já não é mais uma aluna iniciante também quero muito ser sua aluna treina 1 ano e ganhe 3 centímetros de perna mas perdi 4 de glúteo Rose estranho isso hein você não trabalha com iniciante eu trabalho com iniciante mas o iniciante não acredita nas tabajarices né e aí você faz uma coisa e o iniciante vem e fala assim ah não mas o fulaninho do Youtube então o iniciante fica só enchendo a paciência ele não quer seguir o negócio direitinho porque ele fica acreditando em resultados mágicos que o Youtube fala né quando você pega que nem a Japinha aqui melhor professora resultado incrível que nem ela ela já sabia que não existia resultado incrível o Gutão já sabia que não existia resultado incrível eles entendem o processo de constância né eles sabem que eles não vão acordar a japa com umas coxas desse tamanho barriga linda os dois maravilhosos mas é constância é trabalho é controle é dieta isso que dá resultado o iniciante ele acha que tem uma pílula mágica entendeu por isso que eu não gosto muito de dos iniciantes falando de dieta o que você acha sobre o lanche um lanche ou outro no final de semana atrapalha o esforço feito durante a semana não mano claro que não gente pra você ganhar um quilo você tem que comer nove mil calores a mais do que você precisa naquele dia tipo eu consigo no máximo três mil entendeu existe uma estrutura ideal de treino quase não não existe Karina não existe uma estrutura ideal ó vamos usar como exemplo a japa e o gutão a japa tem um metro e cinquenta oito o gutão tem dois metros como é que você vai criar usar a mesma estrutura os mesmos exercícios pra duas pessoas de alturas pesos completamente diferentes mesmo que eles tenham a mesma idade não tem o ideal cada aluno precisa de uma estrutura tá os alunos podem se eu pegar várias aluninhas como a japa pequenininha torinha você tem uma estrutura parecida mas é claro que essa estrutura não é passável pro gutão porque parece um gorila um ano e meio de academia acho que progredi mas queria mais sua assessoria seria aulas e dieta marceli se você contratar o plano max 12 com nutricionista vai ter dieta eu treino há 4 anos tenho definição porém perdi massa muscular tô 2 meses parado quando voltar a malhar quando voltando a malhar com você agora ah legal 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 mesmo então esse é o tipo de aluno Luana que tem resultado muito rápido porque você já tá ali entendeu você já tá entendendo o processo treino há 3 anos não sou iniciante quantas séries devo fazer de 16 a 32 séries Ana porque assim Ana tem aluno que fala assim eu treino há 3 anos tá aí eu falo assim quanto é que você pesa 60 quilos com quanto você agacha ah com 10 quilos professor tipo é pouco entendeu então depende não de quanto tempo o aluno treina qual é a carga que ele usa em relação ao peso corporal dele é isso que vai determinar o volume de treino entendeu é a carga que ele usa em relação ao peso corporal dele porque imagina eu pego um cara da mesma idade da mesma altura do Guto só que o Guto vai lá e bota 100 quilos no supino e aí eu pego um cara enorme que coloca 10 de cada lado eu vou dar o mesmo treino pros dois não se eu pego o treino do Guto e dou pro cara que coloca 10 de cada lado eu mato o cara então você tem que usar o volume de treino de acordo com o nível do aluno como faço para treinar com vocês Ana é só clicar no link da Bill contratar preencher a avaliação da forma mais detalhada possível eu leio tudo aquilo e me manda uma foto com roupa de treino no Whatsapp então você agacha com 40 você pesa quanto então você tá aí 60% de onde você tinha que estar 3 anos de treino você já tinha que estar no 1 pra 1 o aluno tem que estar gastando com 1kg 1 pra 1 e aí quando você chegar no 1 pra 1 eu te jogaria pra cima de 24 séries hoje você fica entre 16 e 24 séries porque você já tinha que estar lá no 1 pra 1 entendeu um aluno avançado vai estar acima de 1.20 ou seja um aluno de 70kg vai gastar com 90 e às vezes eu pego alunos de 20 anos aí você fala isso aqui não é é um intermediário pra chegar num avançado precisa precisa ralar muito pede o 71 devo agachar com quanto não Aline você é um aluno iniciante você tá aprendendo exercício você é um aluno iniciante isso não é algo importante pra você agora o aluno iniciante aprende os exercícios depois que ele aprendeu os exercícios depois de uns 3 meses aí você começa a colocar ele em dash de carga entendeu pra ver como é que tá o nível dele e aí depois disso começa um processo de hipertrofia significativo treina um ano pede 53 e agacha com 40 você já tá bem legal Bruna tá já tá bem legal pese o 55 e agacha com 30 qual a melhor forma de hipertrofiar não existe nova fit não existe melhor forma de hipertrofiar por exemplo você tem 55 e agacha com 30 qual o primeiro objetivo agora chegar em 55 periodização linear decrescente né aqui esse já seria o primeiro ponto e quem está mais ou menos um ano mas faz tudo errado qual a carga não se ela faz errado não posso estabelecer uma carga entendeu a maioria dos alunos nem faz o teste de carga eu na semana passada eu fiz uma live mostrando isso 90% 91% das mulheres no estudo usavam cargas abaixo do que elas aguentavam e quando você mandava ela fazendo leg press a carga que ela usava pra 12 quando você mandava ela fazer até a falha teve mulher que chegou em 32 como é que a mulher vai crescer se ela está usando uma carga de 60% do que ela aguenta gente eu perco massa muito rápido como evitar isso não você não perde massa muito rápido se você murte rápido o problema é que você não tem músculo você só tem água né porque o músculo que o mulher é construído não vai embora rápido é que você deve fazer aqueles treinos muito volumosos e aí você está sempre meio inchadinha mas aí você para murcha tudo porque é tudo água entendeu é uma hipertrofia muito transitória exercícios tem que ser não cadência é outro mito da musculação eu fiz uma live na quarta-feira sobre cadência entra lá no IGTV tem uma live eu estou explicando a cadência quando usar a cadência para que serve a cadência tá mas não então assim enquanto você não for o maior ogre da academia cadência é algo que não é significativo tá então quando você for a ogre da academia que você fala assim ah Rodrigo eu vou para a extensora usei todos os jolinhos eu vou para a flexora aí a gente pensa em cadência antes disso não é legal aprender a gostar do processo aí o resultado vem e é puta isso que é legal né Gutão porque você já era um cara de anos de treino e aí você vai vendo o corpo evoluindo mês a mês mesmo sendo tão avançado isso é muito gostoso amo treino de força só não tem mudança nas pernas e glúteos com treino de força é Brunão porque aí você vai obrigando o corpo a crescer entendeu você aumenta a produção de MGF aumenta muita coisa geralmente faço quatro exercícios diferentes com quatro de doze não Milá não tá bom não se você fizer quatro ou cinco diferentes se você fizer cinco exercícios com quatro de doze são vinte séries se você fizer isso duas vezes por semana são quarenta séries um fisiculturista treina quarenta e cinco tipo é inviável o corpo não vai evoluir explica novamente o teste de carga Adri só colocar o peso e aí você vai aumentando até na última série você encontrar o máximo de carga que você aguenta aí na semana seguinte por exemplo você foi no leg press ah o meu máximo pra seis pra seis é sei lá cem quilos você vai lá pro leg press sessenta oitenta cem quilos pronto só isso qual ação muscular gera mais hipertrofia nenhuma isso é mito ação excêntrica não mito total isso aí é papo furado e aí os caras falam isso falam é verdade ação excêntrica gera mais hipertrofia Luan princípio básico da ciência tudo aquilo que você pode olhar e reproduzir tá fisiculturista é forte é forte pra caraco né é vai ver fisiculturista treinando pega os vídeos do Arnold da geração da década de setenta aí você vai lá e pega os caras daqueles de strongman aqueles caras enormes isso é quem treina com cadência com não sei o que os caras tudo um zogro entendeu o músculo só responde ao processo ponto acabou a conversa até a falha no exercício o que você diz outra besteira da musculação falha só serve para medir volume para mais nada falha não quebra o músculo falha não aumenta a solicitação muscular e ponto outra conversinha afiada me diz o que você acha a respeito de treinar em fevereiro pela manhã e superior à noite não eu não vejo nenhum problema no dia seguinte você não treina no dia seguinte você dá descanso só isso treinar pernas e glúteos só em um dia Dani não tem como dividir não não tem como dividir não tem como dividir a perna do glúteo não tem não tem tá quando o professor dividir para você a perna do glúteo você entra na Realejo Livros compra o livro de Cinesiologia da Musculação do professor e dá de presente agora dia 15 de outubro que é de outros professores depende Luan hipertrofia é a primeira é um processo crônico né não agudo primeiro ponto segundo ponto o que que hoje você mostra mesmo né assim mostra que funciona porque assim como diz o Ricardo o que que é evidência mostra o que que é baseado em evidência carga carga apesar de os bracinhos de macarrão falar que carga não é importante eu nunca vi nenhum é nenhum garçom com braço de 60 mas todo estivador tem um bração ou seja sem fora da musculação quem for trabalha na indústria é na indústria que trabalha com mais peso fica mais forte quem trabalha com menos peso é menos forte então isso é ciência tá os estímulos sendo agudos tem a menor importância a questão é o seguinte aumentou o peso não aumentou a repetição pro mesmo peso aumento de volume não então nenhum dos dois ou aumenta a carga ou aumenta o volume ponto treinar panturrilha no dia de fériores ou pode ser no dia de superiores Mila eu prefiro dar panturrilha no dia de superiores pra fazer mais descansado Olá me diga o que você faz pra treinar em casa você acha que tem efeito Jamili tem bastante efeito treinar em casa se o treino for feito da forma correta professor pra eu ter um ganho de 80% na perna como devo treinar 80% puta cara você não vai ganhar 30% de perna não vai como é que ganha 80% na perna aumentar a perna 80% não vai não vai não vai rolar é pra dividir a perna do glúte é só se dividir com uma serra você tem razão não tinha pensado nisso para ajudar na hipertrofia devo descansar no domingo ou pode treinar todos os dias se você treinar mais do que 5 dias uma mulher já tá já tá errado já tá errado fazer agachamento em casa todos os dias tem algum efeito tem você vai ficar boa e fazer agachamento não vai crescer por causa disso né tem 3 anos tenho 3 anos peso 52 quero aumentar tenho que esticar mais o treino Sandra não entendi a pergunta então o ideal é treinar um dia a perna e glúte no outro somente superiores não hoje lá não é o ideal existe essa forma de divisão agora tem que ver qual é a necessidade disso o ângulo no leg press tem diferença para crescer Cidinha o ângulo no leg press tem diferença para ativação de quadríceps ou não mas não é algo que seja relevante para a hipertrofia é algo assim a mulher tem um bundão aí você pede para ela baixar mais a perna a mulher não tem um bundão você pede para ela subir mais a perna ponto mas nada significativo treinar com canarela funciona? claro que funciona para perder peso pode fazer aeróbico todo dia? pode para perder peso pode fazer tudo galera tenho que ir já são nove e meia quase gente beijoca amanhã a gente vai fazer outra live às vinte horas amanhã eu vou falar sobre treino de posterior tá? tem muita gente que tem dúvida treina demais aqui o posterior e aí ele não cresce tá bom? beijo até amanhã até amanhã até amanhã